Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nós vamos falar sobre o filme Allan Kardec e como a ideia é fazer uma análise do filme observar o que o filme tem de interessante e o que o filme tem de problemático é claro que nós vamos acabar falando aqui de cenas do filme então eu tenho que deixar aqui um disclaimer de que haverá spoilers do filme de Allan Kardec então se você não quer pegar spoiler do filme você pausa o vídeo aqui você vai assistir o filme no cinema aí depois você volta para assistir essa crítica porque nós vamos falar de cenas específicas do filme de coisas que o filme mostra no outro vídeo que eu fiz, no último vídeo eu falo sobre essa romantização que é feita é feita em torno das personagens históricas do espiritismo e Allan Kardec não foge disso a abordagem que é feita de Allan Kardec geralmente o romantiza demais de modo que descola da realidade o filme tem uma abordagem que é interessante porque tenta mostrar um Allan Kardec mais humano a iniciativa do filme é boa por isso? é, mas é justamente nessa abordagem na qual deveria estar todo o brilho do filme é justamente aí que tem algumas coisas relativas à personalidade de Allan Kardec que o filme ele se vale da licença poética para mostrar um Allan Kardec diferente do que Allan Kardec foi então eu vou começar aqui a minha análise relatando alguns pontos que eu achei interessantes coisas que eu gostei então justamente porque o filme trabalha mais esse lado humano de Allan Kardec o filme mostra bem a relação de Allan Kardec com a esposa com a Amélie Gabrielle Boudet isso é bem mostrado e tem cenas de intimidade Allan Kardec bem próximo tratando com carinho a esposa e aquela relação muito afetuosa entre os dois de companheirismo uma relação muito bacana expressa até com momentos de romantismo e isso é bem legal por quê? porque mostra Allan Kardec como uma pessoa que de fato ele era e é sabido que a relação entre os dois era uma relação de muito carinho de muito afeto de muita parceria de muita união então o filme mostra isso é um ponto positivo outro aspecto interessante que o filme mostra ainda relativo à esposa de Allan Kardec a Gabi é justamente ao longo de todo o filme mostrar ela participando dos trabalhos e ela acompanhando Allan Kardec indo nas reuniões então o tempo todo ela está lá como uma parceira ativa como alguém atuante o que é interessante mostrar também porque a Amélie Gabrielle Boudet é apagada da história do espiritismo as pessoas não sabem nem que Kardec tinha uma esposa agora vão saber pelo filme pelo menos é uma uma coisa boa que o filme traz e mostra justamente a esposa a Gabrielle Boudet atuante participando de todo o processo de todo o trabalho a Amélie teve um papel decisivo na constituição do espiritismo e principalmente depois da morte de Allan Kardec a sua postura e e a compatibilidade de ideias dela de Kardec na manutenção da doutrina espírita então ponto positivo para o filme mostrar todo o trabalho mostrar essa parceria da Amélie com o Kardec o filme se vale muitos efeitos especiais em relação aos cenários é tudo é bem bacana é tudo bem caprichado quanto isso daí também não há nenhum tipo de crítica a ser feita pelo menos do meu ponto de vista como leigo a produção é bem bacana a produção é bem cuidada você vê que as roupas elas têm uma qualidade não é aquela roupa de época que parece aquelas coisas da Recoque totalmente artificial não a produção do filme ela teve um cuidado e ao assistir o filme a gente tem aquela sensação da época por conta da produção então o filme é bacana por isso aí também falei das coisas que eu gostei do filme agora eu vou falar de coisas que poderiam ter sido melhores dentro do que o filme se propôs porque o filme quis mostrar Allan Kardec como uma pessoa Allan Kardec como um indivíduo e explorar o lado humano de Allan Kardec eu imaginava e era pouca expectativa que eu tinha em relação ao filme é que o filme fosse capaz de mostrar justamente um lado de Allan Kardec que não entrou tanto para a história e Allan Kardec dentro dessa romantização que é feita pelas palestras Allan Kardec quase nunca ele é mostrado como um indivíduo sensível um indivíduo que dedicava muito afeto era uma pessoa caridosa mesmo no sentido de se preocupar com o outro de ajudar o outro de se sacrificar pelo outro de não deixar o outro passar fome de desembolsar e ajudar e de ser companheiro de ser solidário enfim o Allan Kardec fraterno o Allan Kardec humano o Allan Kardec que vai lá e ajuda Allan Kardec romantizado como é pelas palestras é sempre aquela coisa intelectual aquela coisa bem compenetrada até sisuda e preocupada apenas com a lógica com a razão então essa é a imagem que existe Allan Kardec quando na intimidade nas relações pessoais Allan Kardec ele era muito fraterno muito amigo muito solidário e muito caridoso e eu imaginava que o filme fosse abordar mais esse lado não foi muito por aí talvez esse seja um dos maiores problemas do filme que eu vou tentar explorar mais quando falar das coisas que eu não gostei então coisas que poderiam ter sido melhores exatamente isso explorar mais esse lado Allan Kardec sensível à dor humana e o Allan Kardec caridoso que esse não passou para a história o que passou para a história é o Allan Kardec intelectual é o Allan Kardec sensato é o homem de razão mas não passou para a história esse homem de sentimentos esse homem fraterno o homem caridoso bondoso generoso e o filme poderia ter mostrado isso de uma forma muito melhor e não foi por aí era uma coisa que poderia ter sido trabalhada e não foi uma oportunidade para mostrar isso no filme foi justamente naquele momento lá em que mostra a Amélie como sendo a cabeça em relação à caridade na hora que eles vão na fila de mendigos eles moradores de rua o Kardec vai lá com a Amélie porque a Amélie chama ela está na hora então você tem a impressão que a Amélie é que é a cabeça caridosa da iniciativa de caridade e o Kardec estava lá com ela mais ali como alguém que precisava dar um apoio precisava dar uma ajuda então tem a cena lá ela distribuindo pão ela muito sensível muito acolhedora com os que sofrem e o Allan Kardec lá só segura na cesta de pão olhando assim com um olhar de poxa tenho que voltar a trabalhar e tem lá o mendigo que ele chama de capitão é um nome assim e ele fala olha só olha um olhar meio estranho que mais depois no filme mais na frente que mais na frente é que a gente vai entender que deveria haver ali uma relação então isso não foi explorado deveria ter sido melhor e ali nós temos uma oportunidade de ver isso e isso não foi feito até mesmo em relação aos órfãos que Allan Kardec dava aula isso não foi muito explorado de novo é um lado de Allan Kardec que poderia ter sido melhor explorado e não foi o lado humano o lado fraterno o lado caridoso quando lá no começo do filme mostra os alunos o aluno vem para a aula particular e aí a Amélia fala mas não vai pagar vai pagar depois está sem condições e o Kardec fica meio assim lá na cena dos mendigos na fila do pão tem um meninozinho aí o Kardec olha e diz assim e você está assistindo aula menino não bom ali é o que eu estou dizendo poderia ter sido explorado melhor mostrar Allan Kardec organizando a turma de crianças carentes crianças que não podiam pagar para assistir aulas e Allan Kardec fazia isso era algo rotineiro poderia ter sido mostrado não foi perdeu a oportunidade de mostrar a Kardec como um ser humano por esse lado que é um lado pouco conhecido que é o lado que não entra nessa narrativa romântica que é feita em torno do intelectual em torno do homem frio etc que o filme peca justamente quando tenta mostrar o contrário disso é o que eu vou falar na parte do que eu não gostei bom aí eu vou falar agora das coisas que eu não gostei e depois vou falar das coisas que faltou uma certa precisão foi como eu disse no outro vídeo não é um documentário então a gente não pode também ser rigoroso de achar que tem que ser 100% fiel aos fatos históricos porque existe a licença poética são só duas horas de duração o filme o diretor tem que fazer lá a sua arrumação para poder contar a história então a gente tem que dar um desconto tem que dar um desconto quanto a isso daí mas tem algumas coisas principalmente no que diz respeito a personalidade de Allan Kardec que é o que mais incomoda e que faz o filme ficar complicado justamente porque ele quer tirar esse ar romântico da figura de Allan Kardec e mostrar o lado mais humano acaba mostrando um lado humano que não é coerente com a personalidade de Allan Kardec poderia ter sido mais coerente se mostrasse essas qualidades que ele tinha de homem caridoso de homem generoso o filme não foi por aí primeiro porque desde o começo lá em sala de aula mostra um Allan Kardec idealista vamos revolucionar transformar o mundo quando quando o que se sabe que Allan Kardec era muito era pé no chão e positivo então isso daí soa um pouco estranho mas vai lá tem uma uma situação que é criada no filme em relação às autoridades que claro não há uma precisão histórica aí até porque jogam até Allan Kardec na prisão e isso de fato até onde eu sei isso não aconteceu claro meus conhecimentos também não são tão amplos assim mas é mostrado um embate com a autoridade vigente e em um dado momento mostra-se um Allan Kardec até meio revoltado tem uma parte lá que ele fala esse imperador e não sei o que é revoltado assim mesmo de gritar e essa atitude não é coerente com o Allan Kardec quer mostrar um Allan Kardec mais humano explorar-se o lado caridoso do homem e não mostrar-se o homem gritando revoltado não tem o menor cabimento e nessa mesma sequência isso é por conta dos livros que foram esse embate com a autoridade se dá por conta dos livros que foram detidos lá na Espanha e aí ele vai reclamar com as autoridades francesas para que eles tomem uma atitude e aí os caras dizem olha não vai fazer nada questão diplomática deixa pra lá aí ele fica puto ah não sei o que na hora que eles estão saindo aí a porta vai fechando ele vê lá o bispo que implica com ele desde o começo do filme aí ele ainda olha assim e diz oh passar bem ainda dá uma piadinha totalmente irônico isso aí não tem nada a ver com Allan Kardec então essa tentativa de humanizar Kardec por qualidades que ele não tinha não é legal e o mesmo também acontece lá quando ele é revelada a missão dele e aquela mensagem que está em obras póstumas de que ele ia enfrentar muitas dificuldades etc e tal cria-se um ar de perseguição por conta de uma ideia de guerra que existe de uma luta do bem contra o mal uma coisa bem maniqueísta isso aí é uma licença poética mas que se baseia muito nessa romantização que existe tudo bem aí num dado momento Allan Kardec está paranoico dentro de casa batem na porta chamam na campainha a Amélie vai abrir a porta o Kardec não, peraí tem que ver quem é não, pelo amor de Deus não abra a porta não aí a Amélie olha pra eles assim como é que eu vou saber quem é quem é que está abrindo a porta aí ela diz assim como é que eu vou saber sem abrir a mulher calma tranquila e o Allan Kardec paranoico com um senso de perseguição completamente desequilibrado perturbado porque com a ideia de que estava sofrendo um ataque de que estavam contra ele sendo perseguido essa postura paranoica como o filme mostra não é coerente com a figura de Allan Kardec então é um vacilo grande mostrar isso nessa tentativa de humanizar se quiser humanizar o Allan Kardec poderia ter humanizado valorizando as qualidades que ele tinha e não dando traço de personalidades que ele não possuía como esse essa postura paranoica ou então de revolta contra as autoridades num tom irônico Allan Kardec não tinha essa postura então isso daí vai além da licença poética porque descaracteriza a personagem de uma forma que acaba fazendo ao meu ver um desserviço bom pra mim isso foi o mais grave agora existem outros pontos que dizem respeito a uma certa precisão histórica que aí eu não vou me deter tanto porque não é um documentário como eu já falei é um filme então baseia-se na história para contar a versão do diretor tudo bem mas por exemplo Kardec aposentado não rolou aquela ideia de Kardec se aposentar no início é uma adequação do filme todo mundo sabe que Allan Kardec ele tinha um instituto de educação e o instituto quebrou isso daí é algo básico de se conhecer da história de Allan Kardec e quebrou por falta de habilidade administrativa dele por conta de um calote que ele levou enfim num dado momento Allan Kardec fala em codificação isso daí já é um anacronismo também é uma liberdade que se tem no filme porque Allan Kardec nunca se referiu a sua obra como sendo algo a ser codificado codificado essa palavra é uma palavra que se usa aqui no Brasil e se usou no Brasil na França nunca se referiu ao espiritismo como algo que foi codificado e muito menos dar a Allan Kardec a ideia de codificador tem uma coisa uma certa precisão que não tinha como explorar muito mas eu acho que do jeito que foi feito dá pra passar que a relação de Kardec com a família Budan a senhora Plaine Maison não explorou muito e também com a senhorita Jafê tem um outro vídeo que eu fiz que é naquela série de vídeos que eu fiz respondendo ao Morel que lá eu adentro bem essa questão e eu vou remeter vocês a esses vídeos eu acho que vai aparecer aqui no card realmente o círculo inicial de trabalho de Allan Kardec ficou restrito a esse grupo as senhoritas Budan a senhorita Jafê e a Plaine Maison então ficou por ali e a partir desse contato e o filme mostra é bacana mostra os cadernos que foram obtidos todo aquele material que é apresentado são os chamados cadernos da senhorita Jafê que ela produziu em ponto médio aqueles cadernos realmente serviram de base para a primeira versão do livro dos espíritos aí ali tem uma coisa que não ficou legal porque num dado momento do filme mostra a senhorita Jafê indignada porque o Allan Kardec publica o livro dos espíritos e não coloca o nome dela aí depois mostra ela reclamando eu quero os meus cadernos e o Allan Kardec não dá ele diz não isso daqui é propriedade do espiritismo não faz muito sentido aquela postura do Kardec porque ele já tinha publicado o livro dos espíritos se aquele material serviu de base essa publicação do livro dos espíritos porque é que ele guardaria aquilo e faria questão de não devolver então o filme coloca de uma maneira assim muito jogada que não faz sentido porque justamente como o material serviu de base para o livro dos espíritos e o livro dos espíritos já estava confeccionado publicado porque que ele não devolveu esquisito mas aquilo ali tem um fundo de verdade sim aquele material justamente produzido para aquelas reuniões é o material principal que Allan Kardec se utilizou para a primeira edição do livro dos espíritos à medida que o livro foi divulgado e os círculos de relação foram aumentando é que Allan Kardec foi entrando em contato com outros médicos lá em obras postas o Allan Kardec ele chega até a dizer que com relação a algumas questões mais delicadas ele prefere não fazer uma verificação com a senhorita Jafê ele se utiliza em outros médicos ele diz assim não, algumas questões complicadas isso nesses vídeos que eu fiz de resposta ao Mauro eu falo disso também aí ele diz assim algumas questões mais delicadas eu preferi fazer uma checagem com outros médicos mas aí fica por isso mas o grosso o grosso da coisa foi obtido ali mesmo naquele círculo bem restrito depois é que ele vai expandir as relações com outros médicos e o filme mostra isso as cartas que chegavam de todos os lugares só depois é que ele vai adentrar mesmo no controle universal do ensino dos espíritos como um método e aí ele vai tornar isso tudo mais robusto mas no início a coisa ficou muito mais restrita apesar dele dizer que se valeu de outros médicos para se certificar daquilo ou melhor para ter uma garantia melhor a respeito de questões mais delicadas ele não em algumas questões ele não quis se valer da médium Jafê ele recorreu a outros médicos mas a gama de opções que ele tinha não era muito ampla não no início essa gama foi aumentando a medida que a doutrina espírita foi sendo divulgada a partir do livro dos espíritos e ainda em relação a personalidade de Allan Kardec uma outra postura que é mostrada no filme que não é muito coerente é a insegurança e o próprio filme se contradiz e o próprio filme se contradiz porque no início quando Allan Kardec publica o livro dos espíritos ele faz um discurso muito seguro em relação a esperança em relação a todas as mudanças que aquela doutrina poderia produzir mas lá na frente mostra um Kardec inseguro duvidando será que não é uma vaidade minha será que eu não estou viajando na maionese então o próprio filme se contradiz quando mostra um Kardec lúcido seguro do que estava fazendo bem amparado e depois um Allan Kardec inseguro do trabalho que fazia e essa insegurança a gente não tem nada que a gente possa dizer assim é realmente Kardec ele vacilou ele ficou cabreiro não totalmente descolado ah Rafael mas aí você quer romantizar a Kardec mostrar o Kardec como sendo aquela personalidade inabalável agora é você que está se contradizendo porque você quer que o filme mostre uma figura romântica quase que ideal perfeita inabalável e aí para concluir em relação a minha percepção do filme eu acho que tornar Allan Kardec um mito inabalável como inatingível é um erro tão grande quanto dar a personalidade Allan Kardec traços que não eram dele como essa insegurança como momentos de paranoia mania de perseguição revolta Allan Kardec sempre civilizado sempre educado sempre tratando a todos mesmo debaixo dos piores ataques Allan Kardec sempre tratando a todos com urbanidade que é uma palavra que ele valoriza essa qualidade urbanidade no trato debate do diálogo da liberdade de expressão da liberdade de ideias do debate científico mas sempre com respeito então um Kardec revoltado com as autoridades um Kardec soltando piadinha lá pro pro bispo sendo irônico ah passar bem eu tô vendo vocês aí atrás da porta viu não cola isso aí não foi legal e por falar em piada também tem uma liberdade poética que joga lá na boca do Didier uma anedota sobre médium de transporte deixando claro aí como a cultura do espiritismo no Brasil faz o anacronismo porque esse negócio de chamar médium de transporte é uma piada de dentro de centro espírita que colocaram lá na boca do Didier e assim vai lá na liberdade poética mas não fica legal eu não acho legal porque descaracteriza muito o filme enquanto filme falando de roteiro tem algumas coisas que são meio desnecessárias ou meio sem sentido o filme fica o tempo inteiro mostrando dois indivíduos que ficam acompanhando Kardec de longe e isso para criar esse sentimento de perseguição então ao longo do filme esses dois indivíduos ficam o tempo acompanhando Allan Kardec e tem hora que ele vai entrar numa rua esses dois caras estão lá no final da rua aí ele volta então fica isso o filme inteiro aí de repente no final Allan Kardec cai no chão porque ele se desdobra e vai acompanhar o alto de fé de Barcelona que tudo bem eu admito isso aí como uma liberdade poética sem problema algum é até bonita a cena Allan Kardec em Como Espírito acompanhando os livros sendo queimados ele vendo tudo lá de cima tudo bem é uma liberdade poética aceitável mas aí ele cai no chão porque ele tem essa espécie de transe esses dois homens que passaram o filme inteiro perseguindo Allan Kardec ou criando em nós esse senso de perseguição eles chegam em Allan Kardec e dizem nós estamos aqui para ajudar coisa totalmente desnecessária meio sem sentido eu acho que não precisava disso ficou uma coisa muito jogada então o filme tem umas decisões de roteiro que eu não acho legal até porque subestima o público o bendigo lá que Allan Kardec fala mal fala na fila do pão na fila do pão naquela hora que eu falei a Amélia distribuindo o pão e o Allan Kardec segurando a cesta aí tem lá o bendigo acho que é capitão o comandante é o nome assim que eles chamam aí o mendigo olha assim o Kardec faz uma cara fica por aí lá no meio do filme sem ver nem pra que o Kardec pega uma edição do livro dos espíritos a cena é sem ver nem pra que do nada Allan Kardec andando lá na rua aí está lá os mendigos no chão Allan Kardec pega e dá o livro para o mendigo aí o mendigo joga no chão ou deixa cair aí o Kardec pega e dá de novo aí o clube corta a cena mostra outra coisa que não tem nada a ver isso pra que? porque mais na frente esse mendigo vai se jogar da ponte aí na hora que ele vai se jogar da ponte o Kardec vem aí diz ô seu fulano não faça isso não eu lhe dei aquele livro o senhor não leu aquele livro aí o mendigo não sei se o mendigo fala o mendigo não fala nada na hora da ponte eu sei que o Allan Kardec fica tentando convencer o mendigo a não se jogar e o mendigo se joga depois aí tem uma sessão o Allan Kardec vai dizer hoje a sessão é especial em relação aos suicidas aí o mendigo que não falou o filme inteiro fala como espírito e aí subestima o público porque na hora que o mendigo vai se jogar ele fica com as mãos assim no parapeito da ponte e a câmera dá um close as mãos do mendigo assim quando as mãos do mendigo ficam tendo um tique nervoso ele com as mãos no parapeito lá da ponte antes de se suicidar aí lá na sessão Allan Kardec dirige a sessão especial para os suicidas pela médium Hermans do Fou que aí ela começa a fazer os mesmos gestos que o suicida lá da ponte pra deixar claro que era o mesmo espírito se não bastasse isso subestimando a inteligência do público ainda faz um flashback mostrando o mendigo fazendo um gesto e pulando assim são decisões de roteiro que eu não vejo muito legal como uma coisa muito legal porque subestima a nossa inteligência já estava claro que aquele espírito comunicante era do suicida não precisava cortar a cena e mostrar o mendigo de novo pulando pra explicar por A mais B que aquele espírito era do mendigo e aí o espírito do mendigo fala o que não falou o filme todo aí diz lá ó seu Allan Kardec não é só ler o livro e não sei o que o que o mendigo fala pra ele ali é exatamente o que o filme devia ter mostrado que o Allan Kardec não era apenas um intelectual preocupado apenas com o pensamento com a doutrina enquanto livro era pro filme ter mostrado o Allan Kardec um ser humano fraterno e caridoso que o filme não mostrou esse mendigo Allan Kardec apesar de ter entregue o livro a ele em nenhum momento Allan Kardec teve uma abordagem mais humana de acolhimento que poderia ter feito porque Allan Kardec era caridoso a esse ponto mas não só entregou o livro lá no beco o cara pegou o livro jogou no chão pegou o livro não leu e se jogou da ponte depois ele se comunica na reunião do Kardec e aí vai dizer ó seu Allan Kardec não é só ler o livro tem que transformar não sei o que tem que ser melhor que era exatamente o que o filme devia ter feito ao nos apresentar um Allan Kardec mais humano mais fraterno mais caridoso então optou-se por essa abordagem de mostrar um Allan Kardec em alguns momentos inseguro em alguns momentos revoltado em alguns momentos paranoico em alguns momentos aliado a indignação e a revolta irônico convenhamos isso não tem nada a ver com Allan Kardec e isso vai além da licença poética que o filme tem em vários momentos que falta com a precisão histórica tudo bem não é um documentário então esses são os pontos que eu anotei em relação ao filme esses aspectos que deixam o filme mais complicado e também alguns lá algumas coisas boas que eu vi mas no geral o filme é um filme complicado não só pela falta de precisão histórica e aí tudo bem você vai dizer não é um documentário ok mas pra mim o pecado maior do filme é ter tentado humanizar um Allan Kardec por defeitos que Allan Kardec não tinha podendo ter mostrado um Kardec mais humano pelas qualidades desconhecidas do Allan Kardec dessa personalidade histórica que ainda é muito desconhecido para a imensa maioria dos espíritas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado da minha análise do filme em nenhum momento eu teria como fazer aqui um vídeo elogiando o filme 100% porque o filme é espírita então o filme por ser espírita eu só vou falar bem sem mostrar o que o filme tem de defeito claro que essa seria uma postura que você não encontraria aqui no canal Mesa Girante porque nós estamos aqui é para pensar raciocinar e analisar as coisas ponderando claro tentando fazer com o máximo de respeito e com o máximo de carinho levando em conta os aspectos que a gente julga mais importantes interessantes beleza pessoal valeu e aí e aí e aí